Amor, fala aí alguma coisa. Estou grata? Achei, gente. Eu vou mandar a porta pra ti. Ah, tá bom. Tá. Tá tirado, ódio. Eu não sei olhar. Eu não posso te pegar tão aqui mais. Eu não sei olhar, eu vou te pegar aqui. Eu vou te pegar aqui. Eu vou te pegar aqui. Eu vou te pegar aqui.